A prisão de dezenas de doleiros e de outros que serão presos nas próximas horas vai arrasar a vida de muitas pessoas famosas, jogadores de futebol, artistas, apresentadores, políticos, grandes empresários, empresas, muita gente vai ser arrasada. Pode-se dizer que está nascendo no Brasil a Lava Jato 2. A Lava Jato 2 vai ser muito mais potente que a Lava Jato 1 que nós já conhecemos e vimos até aqui. Quer saber por quê? Escreva agora para o meu WhatsApp. Eu vou te dar dois links de duas matérias relevantes onde se mencionam os nomes de várias pessoas que podem estar envolvidas com essa lavagem de dinheiro, evasão de divisas, em suma, trocas de dinheiros por meio de doleiros no Brasil e no exterior. Sou o professor Luiz Flávio Gomes, pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Obrigado por ter curtido minha página. Obrigado por compartilhar este vídeo. Estamos juntos. E agora, deixa eu te explicar. Como decorrência da Lava Jato 1, o juiz do Rio de Janeiro mandou prender mais de 40 doleiros. 33 já estão presos. Se você considerar que a Lava Jato 1 nasceu de uma delação de um doleiro, que foi Alberto Youssef, Só de Alberto Youssef nasceu a Lava Jato 1. De um doleiro. Imaginem agora 30, 40, 50 doleiros famosos, importantes e enfranhados na movimentação dessa riqueza de artistas, políticos, empresários. Você imagine se esse povo deliberar, delatar. É muita gente envolvida. Nos links que eu estou te passando, você já vai ver vários nomes. Gente famosa, inclusive. Mas, atente lá. É preciso saber a dimensão dessa história, que eu estou chamando de Lava Jato 2. É impressionante como nós temos que fazer essa faxina. Essa limpeza geral. Vamos limpar. Limpar tudo significa. Inclusive quem manda dinheiro para fora sem pagar impostos, porque isso é espírito de colonizador. Que veio para cá para roubar, para matar, para queimar, para saquear, para corromper, para estorquir, para escravizar. É esse espírito de colonizador que nós temos que mudar na nossa cultura. Agora, avante, avante, obrigado por curtir minha página, por compartilhar este vídeo, por estar no YouTube comigo. Obrigado e, ah, um detalhe, quer saber mais? Vou te mandar um vídeo de bônus. Se você não sabe como Luciano Huck comprou o aviãozinho dele particular, com o nosso dinheiro, eu te mando um vídeo. Escreva agora. Quero ver o vídeo do Huck. Quero ver o vídeo do Huck. Avante, avante. Me inscreva. Escreva no meu WhatsApp. Estamos juntos. Avante, avante.